A gente vai discutir um pouco agora sobre uma estratégia de resolução de problemas que é muito comum em problemas de programação, competições, de forma geral, que é o backtrack. Então, o que é o backtrack? Quando é que a gente usa, quando é que se aplica, etc. Se a gente for pensar bem grosseiramente, tentar fazer uma simplificação aqui, por exemplo, as CPUs modernas executam em torno de 50 a 100 milhões de instruções por segundo. Porém, muitos comandos, por exemplo, uma atribuição, se refletem em poucas instruções, são duas, três instruções no final das contas. Mas existem outras que são mais. Se a gente for considerar ainda funções, imagine que você vai usar um scanf, aquilo se reflete, a implementação daquela função pode se refletir em algumas centenas, dezenas, quiçá até algumas milhares de instruções. Tem que pensar ainda que o computador não está lá exclusivo para o nosso programa rodar. Existem vários outros programas concorrendo ali pelos recursos computacionais. Então, para simplificar, não é uma conta fácil de fazer, a gente pode dizer aqui que o nosso programa vai ter disponível ali para executar aproximadamente um milhão de instruções ou um milhão de comandos ali por segundo. Então, em muitos casos, esse tempo de resolução, ou seja, de um segundo, se o espaço de busca não for tão grande, a gente estiver falando aí até de um milhão, um milhão de repetições, alguma coisa, a gente tem tempo suficiente para resolver usando força bruta. O que é força bruta? É simplesmente tentar todas as possibilidades. Então, muitas vezes, o que está sendo dito aí na segunda frase, é mais fácil você contar quantas vezes um item aparece no determinado array, por exemplo, de quem tentar identificar alguma relação matemática ali para resolver o seu problema. Embora, muitas vezes, não seja a forma mais eficiente, ela pode ser aceitável, dependendo do problema. O que é o... O backtracking, ele nada mais é do que uma forma de fazer busca exaustiva, essa busca completa de forma mais sistemática. Então, está aí. O backtracking é um método sistemático para você iterar em todas as possíveis configurações do seu espaço de busca. E, veja, o backtracking não é um código, não é uma implementação específica, ele é uma estratégia de resolução de problemas. Portanto, você precisa olhar para o seu problema e identificar como que você poderia aplicar o backtracking naquele seu problema específico. Vamos começar aqui com um exemplo, que é o problema do passeio do cavalo. Nesse problema, qual é o cenário? Você parte de um determinado ponto aqui do tabuleiro e você tem que andar por todas as posições, todas as casas desse tabuleiro fazendo movimentos do cavalo, que são basicamente movimentos em S. Em S não, desculpe, em L. Então, sem revisitar a casa. Então, por exemplo, você partindo aqui dessa posição, você poderia vir para cá, depois você poderia andar em outro L e vir para cá, depois você poderia vir para cá, depois você anda em L aqui e vir para cá, depois você vir para cá. Então, é você achar um caminho válido aqui no tabuleiro de tal forma que você possa andar nele todo sem revisitar nenhuma casa. Então, essa aqui é a ideia. Para quem não conhece os xadrez, aqui são os movimentos válidos do cavalo, movimentos em L, basicamente. Então, se você estiver nessa posição aqui central, você tem oito possibilidades de movimento para aquele cavalo. Então, uma possível estratégia é, se você está em uma determinada posição, você está aqui em uma determinada posição, você tem oito possibilidades. Você escolhe uma delas. Aí, a partir dessa possibilidade escolhida, você teria mais sete, porque a oitava seria voltar para onde você veio. Então, uma delas você teria que descartar. Aqui tem oito, acho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, você teria que descartar. Então, seriam sete possibilidades. E assim por diante. E aí você vai até encontrar, quando você chegar no final da árvore, se você percorreu todas as 64 casas, ou seja, a cada passo que você dá, seria uma casa que você vai andar. Se você percorrer todas as 64 casas, você chegou em uma solução válida. O que é que pode acontecer? Em determinado nível, em que não seja ainda um nível menor que 64, você não ter mais nenhum caminho válido. Você não teria nenhuma opção, nenhum candidato válido para fazer isso. E aí, nesse caso, você teria que voltar. Não deu certo, você faz o backtracking. Então, vamos supor que aqui não tivesse mais nada. Você backtracking para essa posição. E aí você tenta expandir por outro caminho, ver quais são os candidatos válidos a partir dali. Então, essa aqui é a ideia. No backtracking, de uma forma geral, a gente tenta ver e codificar a nossa solução como se fosse um array. E esse array, mais uma vez, depende muito do problema. Pode ser que cada elemento desse array signifique um elemento tal ou não presente na solução, que vai ser justamente o exemplo que eu vou mostrar a seguir, que a gente vai resolver junto. Pode ser, por exemplo, a configuração de um tabuleiro. Você ter um array de 64 casas, por exemplo, que seriam 64 casas do tabuleiro. Você ter 0 ou 1, se aquilo já andou ou não. Poderia ser uma sequência de operações, de push, pop. Quer dizer, varia muito de acordo com o exemplo. Eu vou mostrar aqui direto qual é o pseudocódigo, qual é a estratégia do backtrack. E, a partir daí, a gente vai trabalhar isso em um exemplo concreto. Perceba, embora isso esteja quase como... Quer dizer, na verdade, isso está como um código IC, isso é uma estratégia da solução. Você não tem que encarar isso aqui como se fosse um... Você não vai copiar e colar exatamente esse código. Embora a gente vai ficar muito parecido. Nosso código vai ficar muito parecido, pode ficar muito parecido com esse código daí. Então, vamos lá. Como é que você começa o backtrack? Esse A aqui representa o estado do seu problema, que você vai resolver. A partir desse A aqui, você vai identificar se aquilo é um estado válido, o quanto que você já andou. Quer dizer, isso aqui representa o seu problema. O K representa em que ponto desse estado aqui você está construindo naquele momento. No backtracking, você analisa um passo de cada vez. Então, a cada chamada do backtracking, você tenta resolver aquele passo. E aí, o próximo passo é a responsabilidade da outra chamada, que a gente vai fazer ela aqui embaixo de forma recursiva. Mas, cada um cuida de um passo específico. Então, esse array aqui, C, de candidatos, que está marcado aqui, ele representa quais são os candidatos válidos a partir daquele estado atual. No caso do cavalo, a partir de uma determinada posição do cavalo, quais são as casas que eu posso ir, considerando o movimento válido do cavalo e considerando as casas livres. Essa aqui é a ideia. Esse inteiro aqui, N candidates, representa o tamanho desse array. Perceba que esse array ainda não foi construído, ele ainda não foi inicializado. Ele vai ser inicializado aqui, nesse ponto aqui do construct candidates, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, o primeiro ponto do backtracking é você identificar se aquele seu array A já é uma solução para o seu problema. Então, isso é feito em uma função separada que a gente chamou aqui de is a solution. Essa solução, o que você vai fazer? É verificar se aquilo é ou não válido naquele momento. Então, no caso, por exemplo, do cavalo, o que você faria? Bastaria você olhar para o seu car e verificar se o seu car tem valor 64. Você não precisaria nem olhar para o A. Porque se você chegou na posição, ou melhor, se você chegou na posição 64 e todos os seus A's foram preenchidos de alguma forma, é porque você conseguiu chegar na sua solução. E a gente vai ver como, a gente vai aplicar isso no exemplo do subconjunto logo adiante. Se for, aí o que você vai fazer com aquela solução? Aí você separa isso em uma outra função. Você pode imprimir, você pode guardar em uma variável global, você pode retornar esse valor. Aí depende do problema do que você vai fazer com a solução. Se por acaso você não chegou ainda na solução, o que você vai fazer? Você vai tentar ir para o próximo passo. O que é o próximo passo? Você vai aumentar o seu car de um elemento. Ou seja, se o seu array de solução está aqui, você já recebeu com o car inicial aqui. Então, significa que daqui para cá você tem uma solução parcial. O seu objetivo agora, ou melhor, daqui para cá, se o seu car está aqui, daqui para cá você tem uma solução parcial. O seu objetivo agora é incrementar esse car de mais um elemento para você tentar identificar qual seria o próximo passo dessa solução. Essa que é a ideia. E todo o segredo de tentar ver qual é o elemento que é válido aqui, fica aqui nessa função construir candidatos. Construir candidates. O que é que você vai fazer aqui? A partir desse estado, do que você já andou, quais são as possibilidades do próximo passo? No caso do cavalo, o que é que essa função vai fazer? Ela vai preencher esse array C, que é o array que você criou ali em cima, com os movimentos válidos do cavalo naquele ponto específico. Então, quando você sair, perceba que a gente está usando aqui um pseudocólic, esse código, na verdade é um código em C, então isso aqui vai como um ponteiro, isso é uma passagem por referência, e aqui eu estou passando um ponteiro também para a quantidade de candidatos. Então, quando você retorna nessa função, esse array aqui C, ele vai ter somente os próximos passos válidos. No caso do cavalo, quais são os próximos passos válidos? E esse N candidates vai retornar a quantidade de elementos que você colocou aqui em C. E aí o que é que você vai fazer? Para cada um desses elementos, nesse loop aqui, você vai verificar se você consegue chegar a uma solução a partir de cada um deles. E aí o que é que você faz? Você pega esse candidato, cada um dos candidatos, então você pega o primeiro candidato, está ele aqui, o primeiro candidato, adiciona ele na solução, perceba que você antes já incrementou o K, você adiciona ele na solução e chama o backtracking recursivamente. Esqueça essa chamada recursiva por enquanto. Nesse caso aqui, ele iria tentar dar o próximo passo. Supondo que ele não conseguiu dar o próximo passo, o que é que vai acontecer? Ou não conseguiu chegar na solução, esse backtracking aqui vai retornar para a gente em algum momento, e o que é que vai acontecer aqui? Você vai voltar aqui para o seu loop, e vai tentar com o próximo candidato, porque o seu i vai ser incrementado, então o seu ci vai ser o próximo candidato. Então o que é que essa função, esse loop aqui vai fazer? Para cada candidato, a partir daquele ponto, ele vai tentar expandir o ramo da sua árvore e achar um candidato válido. Então essa que é a ideia, certo? Ele considera que naquela posição ele é válido, porque essa função constrói candidato, só retorna candidatos válidos, e ele tenta chegar a uma solução a partir daí. Esse finish return true aqui, é uma possibilidade de você, por acaso, terminar, se você, por exemplo, você só precisa de uma solução, você não precisa de todas as soluções. Aí aqui no seu process solution, por exemplo, você poderia setar essa variável finish para true, de tal forma que quando ele retornasse do backtracking, ele iria sair desempilhando todas as chamadas de backtracking, não iria mais fazer isso, certo? Então, basicamente, essa é a estratégia do backtracking. Então, basicamente, essa é a estratégia do backtracking. Então, basicamente, essa é a estratégia do backtracking. Então, basicamente, essa é a estratégia do backtracking.